A formiga e o leopardo. Era uma vez uma formiga que estava andando pelo campo quando encontrou um leopardo. A formiga estava com medo, mas o leopardo se aproximou dela e disse que não a machucaria. A formiga ficou aliviada e agradeceu ao leopardo. O leopardo então perguntou o que a formiga estava fazendo ali e ela respondeu que estava procurando comida para levar para casa. O leopardo ficou impressionado com a determinação da formiga e perguntou se ela queria ajuda para encontrar comida. A formiga agradeceu a oferta, mas disse que ela e sua colônia sempre se viravam sozinhas. O leopardo ficou ainda mais impressionado e perguntou como a formiga conseguia sobreviver sem a ajuda dos outros animais. A formiga explicou que apesar de ser pequena, ela e seus amigos formigas trabalhavam duro todos os dias para encontrar comida e construir suas casas. Eles trabalhavam juntos como uma equipe e sempre se ajudavam quando necessário. O leopardo ficou admirado com a determinação e a união da formiga e seus amigos e disse que gostaria de aprender com eles. Ele se ofereceu para ajudar a formiga a levar a comida para casa e ela aceitou. Juntos, o leopardo e a formiga carregaram a comida para a colônia da formiga. A formiga agradeceu ao leopardo pela ajuda e disse que ele era bem-vindo a voltar sempre que quisesse. O leopardo aprendeu uma lição valiosa com a formiga sobre a importância do trabalho em equipe e da solidariedade. Ele se tornou um amigo da formiga e sempre ajudou quando necessário.